E você teve outras experiências, por exemplo, em Aretana, que você ficou numa aldeia indígena durante muito tempo. Mas lá tinha paixão, era diferente. Ai, eu queria chegar! Lá eu tava completamente in love. Foi lá que você conheceu o Richelle. E você chegou lá... Ah, conta pra gente. Aí eu cheguei lá, a gente encostou o braço no avião, um aviãozinho pequeno, né, particular, assim. A gente encostou o braço, naquela encostada de braço. Eu falei, e agora? Essa pele? Aquela coisa do Gil, sentir a questão de pele, né? Amor é tudo que move. Entramos nessa embarcação, assim, de cabeça. E ele é muito... O Rio é uma pessoa discreta, né? Eu sou mais exuberante. E eu me jogava em cima dele em todas as lagoas pra ver se rolava. E ele, assim, mais cauteloso, né? Mas foi uma paixão.